Oi, crianças, tudo bem? Vamos continuar na aula de matemática? Também use o que aprendeu, nós já aprendemos. Nós aprendemos os meses, dias em cada mês. Então, vamos ver aqui o que é para fazer. Número 1, observe os meses do ano listado a seguir. Nós temos o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O último mês do nosso ano é dezembro, o primeiro é janeiro, certo? Marque um X, letra A, marque um X no mês que já se passaram. Quais são os meses que já se passaram aqui? Vocês vão marcar um X para a tia Vanessa. B, faltam quantos meses inteiros para o mês de agosto? Quantos meses inteiros? Vocês vão olhar aqui. Quantos meses, qual mês nós estamos? Nós estamos entrando em junho. Então, quantos meses inteiros falta para chegar em agosto? C, quantos meses inteiros ainda falta para o mês de novembro? Vocês vão ver o mês que nós estamos e quantos meses inteiros falta para chegar em novembro. Aí, vocês vão colocar para a tia. Depois, dois. Considerando os meses do ano. Preencha a tabela abaixo. Meses com menos de 30 dias. Quais são os meses menos de 30 dias? Aí, vocês vão ver aí para a tia e falar para a tia quais são os meses que tem menos de 30 dias. A tia falou meses com 30 dias e meses com 31 dias. Vocês vão colocar aqui para a tia, tá? Aí, vão responder. A, há mais meses com quantos dias? O mês do seu aniversário tem quantos dias? O mês do dia das crianças tem quantos dias? E D, o primeiro e o último mês do ano tem quantos dias? Aí, vocês vão colocar aí para a tia, certo? 3. Complete as frases a seguir utilizando as palavras mais e menos. A, sua aula dura mais ou menos de uma hora. B, o recreio dura mais ou menos de uma hora. C, o trajeto da minha casa até a escola é de mais ou menos de uma hora. Aí, vocês vão colocar aí para a tia, certo? 4. Observe os relógios a seguir e escreva que horas são. Vocês vão olhar o ponteiro. O ponteiro menor indica a hora, né? E o maior é a hora exata, os minutos, né? Ou é a hora exata ou os minutos. Então, aqui, quantas horas são na letra A, no B, no C e no D? Aí, vocês vão marcar aí para a tia Vanessa, certo? Depois, vocês vão, no número 5, pintar o relógio. Pinte os números do relógio digital. Digital é esse primeiro. E depois, fazer os ponteiros no relógio analógico, que a tia Vanessa mostrou para vocês. Para que os dois indiquem a mesma hora. Vocês vão ler aqui, ó, letra A, 7 horas. Vocês vão colorir 7 horas aqui no primeiro e colocar a setinha no segundo, certo? Desenhar o ponteiro. B, meio-dia. C, 4 horas da tarde. D, 8 horas da noite. Então, vocês vão colorir o primeiro e o segundo, colocar o ponteiro, certo? Seis, desenhe um objeto com mais de 1 quilo que você consegue carregar. Isso aqui é pessoal. Cada um vai fazer o seu desenho, certo? Então, desenhe um objeto com mais de 1 quilo que você consiga, que você consegue carregar. Certo? Muito fácil. Façam com bastante atenção, que daqui a pouco a tia Vanessa envia a correção. Tá bom? Um beijo e até daqui a pouco, meus amores. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.